Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne. Galera, no último episódio a gente derrotou a Neme L, foi uma batalha bem complicada. E agora a gente dá continuidade na história aqui, beleza? Bora lá então. Atenção pessoal, temos os resultados da nova investigação sobre o Dragon Eterno Antigo. Vou primeiro, tudo bem? Após investigar os locais da música, descobrimos um tipo de padrão. Esses são os locais, em ordem cronológica. Nossa, parece um pouco aleatório pra mim. Espere só um pouco, deixe-me adicionar os locais das atividades cismas, a primeira até a última. Uma espiral? Está seguindo o rio Perene. É claro, então é isso que está acompanhando os rastros de energia que emanam do rio Perene? Bem, apenas por boa medida. Como é que nós analisamos os dados sobre os Dragões Anciões que a 5ª coletou? Sim, senhor. Aqui é onde os Dragões Anciões primeiro foram ativos. Incrível! Parece que a nossa equipe foi pagada. Então, o que está a próxima? Nossa, que viagem, velho! Estranho, isso! Incrível! Parece que o nosso trabalho em equipe compensou. E agora? Nós seguimos em a linha espiral que mapeamos e descobrimos uma ilha remota. Se também levarmos em consideração quando os Dragões Anciões começarem a aparecer, então tem que ser o local do Dragão Eterno antigo. Nada vê essa espiral. Sabemos pouco sobre essa ilha. Se fomos até lá, teremos que nos preparar para o que talvez seja o maior desafio de nossas vidas. Então, o que vocês acham? Vocês ainda precisam me perguntar? Fica a água em seguida! Avante, a todo vapor. Concordo. Sei que você está preocupado com a nossa segurança, comandante, mas estamos prontos há algum tempo. Além disso, não temos outras opções. Está decidido. Mandaremos à quinta frota nossa maior esperança. Nesse momento, precisamos mais do que nunca de esperança. Chief, também precisamos da sua liderança. Eu não confiaria em mais ninguém para nos trazer de volta em segurança. Essas mudanças drásticas no ambiente podem acabar gerando uma bola de neve irreversível. Precisamos fazer algo antes que isso aconteça. Nós vamos darmos à quinta frota nosso suporte completo. Começamos as preparações para a departamento. Sim, senhor! Sim, senhor! É tudo para vocês dois agora. Eu vou estar sentindo essa aqui fora, mas eu ainda espero ouvir tudo sobre ela. Eu vou ficar fora dessa, mas ainda espero saber tudo quando vocês voltarem. A quinta frota, venha até mim quando estiverem prontos. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Vamos avançar o aeroporto e fazer o que vocês nunca vão funcionar. Bom, vamos lá. Depois a gente faz a designada, né? Vamos ver se tem como avançar. Não sabemos nada sobre o que nos espera lá. Se tiver alguma dúvida de preparação, pode resolver agora. Bom, quando estiver pronto é só falar. Eu vou tentar aí. Depois eu volto e faço a designada. Que abri. Vamos tentar pelo menos ver a cutscene. Esse Drago Eterno Antigo, pelo que sabemos, consegue obliterar a própria fundação do ecossistema inteiro. Ele usa o rio perene para viajar sobre a terra e ninguém sabe onde ou quando. Pior dos casos, se essa coisa existe mesmo. Temos que detê-la. Depois de tudo que está. Não sabemos o que vai acontecer por lá. Mas eu sei que não falharemos. Olha só, deram um bom jeito nele. É o primeiríssimo protótipo de dirigível. Aquele que construímos assim que chegamos. Os outros foram desmontados, mas esse sobreviveu. Fico feliz que esse velhinho aqui ganhe uma segunda chance. Você vai ficar mesmo? Bom, nosso trabalho era abrir o caminho. O dele será chegar até o final. Tá com cara de final, né? É. Tá com cara de final. Tá com cara de final. Ei! Esse serviço pode ser da quinta, mas seu mestre deixou algo para você encontrar. Se você não for atrás da verdade, ela pode ser perdida para sempre. Vem com a gente. A comissão ordenou que nós, os mais velhos, ficássemos fora dessa, mas pessoalmente... Eu acho que você precisa ir. E não podemos deixar que vocês se metem em confusão enquanto eles estão fora, hein? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. O que é aquilo? É real. Ah, mostrava isso naquele. É real. Ele está. Exatamente como previmos. Vamos lá. Leve-nos para baixo. Uma fanfarra aos guiados. Não tem nada que dizer o que vai acontecer. Então, estive na sua ilha. Vamos só investigar, né? Oh, não, né? Olha só quem apareceu, velho. O nerd gigante, hein? O que é que ele está fazendo aqui? Eu nem trouxe equipamentos para isso. Não podemos deixar ele interferir. Então, não vai ter nada para investigar, né? Basicamente, a gente vai ter que enfrentar o nerd gigante. Eu vou sair e vou preparar uma build para voltar. Beleza. Temos um nerd gigante pela frente. Eu vou com uma build de Charge Blade mesmo. A mesma que eu enfrentei o Valhazaki, eu fiz as alterações apenas para resistência a sangramento, tá? Eu estava dando uma olhada. Aparentemente, o que esse nerd gigante tem de novo aí é questão de sangramento. Vamos ver se é isso mesmo na prática. Vamos ver se ele causa ou não sangramento. E é isso, tá? Deixar a build aqui. Tá aí as joias também. Exploração de fraqueza, reforço no elemental. Tem uma de olho crítico e bloqueio. Tem joia de artilharia nível 4. Essa deve ser mais complicadinha de pegar, tá? Mas com algumas poucas alterações dá para manter essa build praticamente idêntica. No máximo é perder uma coisinha ou outra. Ou um nível de reforço de vida, algo do tipo, tá bom? Então vamos lá comer e vamos para a luta. Vou pegar um prato personalizado aqui. Bombardeiro felino, né? Beleza. Beleza. E o que mais? Vamos pegar desse aqui que tem duas comidas frescas. Aumenta a nossa chance de ativar a skill. E é a hora da verdade, hein? É a hora da verdade. Bom, é isso. Vamos lá, então. Uma fanfarra aos guiados. E a hora da verdade é que não tivemos a última vez que o Thorne está na nossa parte. De alguma forma parece ser mais poderoso do que o que você tinha. Ah, eu perdi o que ela falou. Eu teria lido esse local aqui. Não parece ser nada convidativo, né? Parece aquela ilha onde o Ike foi treinado. Olha quem está aqui, mano. Ai! Será que o Ike é bravo? Deixa eu fazer uma afiação aqui. Já ganho um bônus ali, ó. De tempo. Bora pra cima dele. Ah, já gritou, hein? Ai, quem acertou o tono aqui atrás? Ai, quem acertou o tono aqui atrás? Ai, quem acertou o tono aqui atrás? Não sei se esse grito dele está. Ai, velho. Eu esperava que ele fosse que ele fosse pular pra cima de mim. Errou. Tá tirando bastante dano. que ele ia cair. Achei que eu tinha dado no guarda-ponte que ele ia cair. Toma! Filho da mãe. É uma pena que eu não vou me arriscar. Vou botar meu HP aqui primeiro. Achei que está dando muito dano. Toma de novo. caiu, mano. Vai. Vai, dá tempo. Ah. Droga. Ah, que roubado, velho. Não deu tempo de voltar o escudo, hein? Ele pegou com... Ah, fi. Falar nada. Voltei à posição do guarda-ponte. O bicho estava logo acima de mim. O problema é que eu perco o bombardeiro felino, né? Aí me ferra todo, velho. Oof. 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 que é uma zoada nele Ai, caramba! Descarrega, descarrega, descarrega! Descarrega, descarrega! Vou correr daqui Boa, gato Boa, gato Muito bom O problema é se eu trouxe barril Eu acho que não Então Esqueci de voltar a fiação Não, mano Podia voltar, meu Valeu, gato Boa, mano Aí volta essa fiação Pra ontem, mano Volta, 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 volta Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hum, me pegou ainda Fora cai 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 não foi site perto se ele pular ali eu tô ferrado vem no um monte de camuflagem chegou em boa hora vai vestima to oculto por enquanto não por muito tempo volta esse escudo volta esse escuro isso que deveria ter acontecido da primeira vez mas não deu tempo vamos vamos vamo 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 toma rapaz ai merda calma muita calma nessa hora não matou a gente ainda não volta esse hp nossa velho se escuta Ah Volta minha vida aqui Tá meio arriscado Tá doidão, bravão Pegou de leve, mas pegou Olha pra cá, toma Toma Ah, maluco Aguenta firme, estou indo pra aí Te dar uma mão É, né? Agora você vem dar a mão, né? Agora você vem, né? Caramba Fiquei nervosaço Nessa batalha, velho Parece até que é a primeira vez que eu estou enfrentando Um gigante, né? Aê! É muito boa essa sensação, mano Quando você mata um bicho no Master Rank E avança, saca? Muito legal Show the bola Boa turma Espero que vocês estejam gostando aí Dessa série aqui do canal Tô Me divertindo bastante Não, não deixou dropar mais nada, né? Será que vai rolar alguma coisa de história agora? A música Bom, acho que é isso, galera Isso é uma coisa grande demais pra gente Temos que fugir Temos que fugir Recuar agora Será que é o boss final? Seria? Eu acho que sim Pelo que me falaram, né? Acho que depois do Nerd Gigante Vinha o boss Não se preocupe Não se preocupe Ele pode lidar com ele Ele pode lidar com ele Eu sei Eu acho que é parte do Nerd Gigante Acredite em mim Ele é a única pessoa que pode fazer isso Ô louco Ele é o Master Hunter da 5ª Flita O melhor que temos É o melhor que temos Não deixe de dar uma boa olhada naquela coisa É melhor você voltar inteiro É, meus amigos Próximo episódio Aí o bicho vai pegar A cobra vai fumar Meu Deus Que isso, velho É a primeira vez que eu tô vendo esse bicho, mano O que é isso? O que é isso, velho? Esse monstro é enorme, mano Dá pra enfrentar isso? Ele já começa outra missão aqui, né? Eu vou fechar aqui Eu imagino que ele deve criar uma designada, tá? Bom, meus amigos Então eu vou fechando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado O próximo episódio promete a batalha final Será que a gente vai ver os créditos passando? Espero que sim, tá? Pra continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter The Legend of Zelda E outras coisas do universo dos games Se inscreva no canal Assine o sininho das notificações Pra poder receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Fui Legenda Adriana Zanotto